Mas se não tiver amor, o que Paulo diz? Paulo que disse, pela graça aos seus salvos, o que ele diz? Pode ter tudo isso, mas se não tiver amor, porque a fé pregada e ensinada por Paulo é validada, só é validada pela prática do amor. É a fé que Paulo diz que opera pelo amor. É a fé que nos designa, como Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, para obediência em fé. O Evangelho nos designa para obediência em fé. E a fé tem que ser praticada na base, na plataforma do amor. De modo que Paulo diz em 1 Coríntios 13, você pode ter fé a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, nada disso te aproveitará. Pode ter caridade e pode ser o maior filantropo da Terra, mas se fizer isso para comprar imagem de filantropia, os pobres agradecem porque vão comer melhor, pelo menos um tempo. Mas para quem fez, diante de Deus, foi só marketing limpo, marketing filantrópico, mas diante de Deus não aconteceu nada. O cara fez só uma barganha com o mundo, mas continuou egoísta, perverso, vaidoso, maligno, achando que engana Deus no próprio coração. Se o mundo inteiro o aplaudir, ele acha que Deus e os anjos estão de acordo com a performance vazia, mentirosa, irreal, desconectada de qualquer manifestação de amor pelo próximo na vida, em qualquer que seja a expressão religiosa dele. Como João disse na primeira epístola, vai ler lá, João Vitor. Primeira epístola de João, leia e creia nela. Creia. Se você tivesse só a primeira epístola de João para ler, e você cresce nela, você estaria absolutamente seguro espiritualmente e salvo, se não soubesse mais nada. Mas cresce na primeira epístola de João, que diz, em outras palavras, que sem amor não há Deus. Que aquele que ama, e ele escreveu isso lá perto de Éfeso, de Mileto, no meio da mais primitiva comunidade filosófico naturalista do planeta, em Mileto, de Tales de Mileto e de outros pensadores, e dos primeiros filósofos cientistas da natureza, aonde a palavra logos foi cunhada como designação daquilo que carrega uma lógica, um sentido de existência. Foram eles que disseram que a criação era mantida pelo logos, pela lucidez que habitava e subjazia em tudo que estava criado no universo. E João, que estava ali, se apropriou dessa verdade, que era o que ele cria, que no princípio era o logos, era o verbo, era a palavra. E o que é que ele diz nesse ambiente, aonde 99% eram pessoas não cristãs? O que ele diz? Ele diz que aquele que ama conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus. Ele diz que aquele que pratica a justiça como fruto de amor e de verdade, conhece a Deus. Aquele que pratica o que os outros chamam de justiça, mas faz isso com ódio, sem verdade, sem amor, só como barganha do momento, barganha política, conjuntural, circunstancial, tudo que fazem não significa nada espiritualmente. E ele diz que existe uma equivalência, você pode ler lá marcando, entre as palavras luz, verdade, justiça e amor. Porque na primeira epístola de João, aonde quer que ele fale de verdade, ele está falando de justiça, luz e amor. Aonde quer que ele fale de luz, ele está falando de verdade, justiça e amor. Aonde quer que ele fale de justiça, ele está falando de amor e de verdade e de luz. Essas expressões são todas sinônimas espiritualmente falando. Então, aquele que ama nasceu de Deus, ele diz, é de Deus, procede de Deus, conhece a Deus, porque Deus é amor, e aquele que ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem conhece o amor e pratica o amor, conhece a Deus. e foi exatamente isso que Jesus ensinou. O evangelho é sobre isso. O evangelho não tem um ensino de Jesus sobre aprender a doutrina da salvação, aprender a doutrina da soberania de Deus, aprender a graça divina como doutrina, isso nunca existiu. Graça de Deus é um ato da misericórdia e do favor imerecido de Deus, não é uma doutrina, é gesto cotidiano, tá? O mundo, a criação é feita de graça. Cada coisa que abre, cada fruta que eclode, tudo, tudo, cada criança que nasce, ou você que disse, eu nasci de novo, todas essas eclosões de vida são graça. Chamar a existência do que não existia, do nada, é graça. Não é uma doutrina, é a existência. Jesus trata tudo não como doutrina, mas como verdade apropriável, na simplicidade da fé por qualquer um. Aí, o jovem rico vem e diz que tinha obedecido a lei inteira. O que é que eu faço mais para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, cara, se você faz de coração tudo o que você faz, está legal, mas se você não faz, então dá uma última demonstração de amor, vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres, me segue, tu terás o tesouro no céu. E o cara foi embora, chateado, zangado, com ódio, porque era dono de muitas riquezas. Então, era só caridade para fora, mas não era amor que havia dentro. E Jesus deixou ele ir. Não o agarrou, embora se diga, e Jesus amou o jovem, mas Jesus deixou o jovem que ele amava ir embora. não há um romance no amor de Jesus, ele deixa cada um andar no seu caminho. E a última coisa que eu queria te dizer, é como diz o apóstolo Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, sem amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão e domínio próprio, fruto do Espírito. Mostra-me a tua fé sem isso e através do meu fruto, das obras do meu ser, está lá em Gálatas 5, leia lá, através das obras do meu ser, através do fruto do Espírito de Cristo vivendo em mim, me habitando, eclodindo graça, fruto do Espírito em mim, então você vai ver amor brotando de mim, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, lealdade, mansidão, domínio próprio, autocontrole, essas coisas que quem pratica, Paulo diz, para eles não há lei, não estão precisando de informação, nem de sentença, nem de punição, quem ama, anda na vontade de Deus naturalmente, mesmo que não saiba de nenhuma informação, quem ama, anda na vontade de Deus naturalmente, mesmo que não conheça a informação, aí a última coisa que você perguntou, é que vantagem então eu tenho, em saber o que eu sei, a vantagem, é saber o que eu sei, pelo amor de Deus, eu não troco o que eu sei, por não saber o que eu sei, é por isso que eu vou, e sempre fui, desde os 18 anos que eu estou indo, pelo mundo inteiro, pregando o evangelho, todo dia, a toda criatura, a todo ser humano, porque eu quero que todo mundo, que ame, saiba, que o amor que está no coração deles, é dom da graça, é favor imerecido, é misericórdia de Deus, todo aquele que tem fé, nos frutos do amor, da vida, da paz, todo aquele que se dedica, a facilitação, da existência do próximo, todo aquele que tem uma mão estendida, para erguer, todo aquele que tem, generosidade para partir pão, todo aquele que tem a capacidade, de acolher o próximo, seja ele conhecido, ou distante, ou estranho, ou mesmo totalmente estranho, como disse Jesus em Mateus 25, esses são aqueles, que mesmo sem saberem, quem era Jesus, sem nunca terem ouvido falar dele, ouvirão Jesus dizer, vinde benditos do meu pai, estão lá em Mateus 25, tomai posse do reino, que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo, porque vocês sabiam a doutrina da graça, a doutrina da predestinação, a doutrina da santificação, porque vocês sabiam os credos de cor, porque vocês tinham grande conhecimento acadêmico, teológico, histórico, porque vocês sabiam discutir, os pensadores do cristianismo, entrem no reino do meu pai, é assim? É por essa razão? Na realidade, quando ele diz, entrem, e eles perguntam, por quê? E ele vai dizer a eles, porque eu estive com fome, e me deste de comer, com sede, e me deste beber, nu e me vestiste, enfermo e foste ver-me, preso e foste visitar-me, era estrangeiro e me abrigastes, estava nu e me vestistes, aí eles vão dizer desculpa, quem dera a gente tivesse feito isso a ti, quem dera a gente soubesse de ti, quando a gente estava fazendo isso, mas nós nunca soubemos, não foi a ti que fizemos, e Jesus diz, eu sei, que vocês nem estavam pensando em mim, porque vocês nem sabiam de mim, mas vocês me amaram no próximo, vocês me serviram no próximo, vocês creram em mim, crendo na graça que acolhe o próximo, vocês são filhos da fé, que praticam o amor, que é o que eu ensinei, mesmo que vocês não tenham ouvido falar de mim, eu vi vocês, e plantei no coração de vocês, e vocês acolheram a semente, e adubaram, e tiveram boa vontade, para com a semente soprada, pelo Espírito de Deus, dos corações dos seres humanos, no mundo inteiro, e vocês se inclinaram na prática, dessas realidades, não importando o que sabiam, e o que não sabiam, no fim, ninguém é salvo, por nenhuma informação, por nenhuma doutrinação, por nenhum espiritismo, por nenhum budismo, por nenhum islamismo, por nenhum cristianismo, por nenhum kardecismo, no fim, é a fé, que opera, pelo amor, é essa fé, no significado da vida, o cara acorda, lá no fim do mundo, nas ilhas Fiji, nunca ouviu falar de Jesus, mas ele sabe, que fazer o que é bom, praticar a verdade, a justiça, socorrer o pobre, o necessitado, dar a vida dele, voluntariamente, para ajudar, quem não consegue se ajudar, e uma quantidade, de coisas semelhantes a essa, ele acorda, disposto a fazer isso, ele fez sua declaração, de fé, na hora que acordou, e a vida dele, é uma declaração de fé, naquilo pelo que, Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, para que nós aprendêssemos, a ser gente, de uma nova humanidade, a nova humanidade, é feita de pessoas, em cujos corações, o valor supremo, é o da prática do amor, não de informações de religião, quando você tem a informação, e não perde o amor, o bom para você, eu me sinto um bem-aventurado, na terra, porque eu tenho, essas milhões de informações, e o amor, está em cima de tudo isso, eu não quero nada, do que eu sei, sem amor, eu só gosto, de tudo que eu sei, de tudo que eu sei, cada dia a mais, por causa do amor, que cresce, cada dia a mais em mim, do contrário, se você dissesse, Caio, o que você prefere, não saber nada, mas amar de verdade, me deixa viver ignorante, mas cheio de amor, deixa eu morrer, sem saber responder nada, mas respondendo a vida, com os meus atos, de compaixão, de amor e de misericórdia, porque Deus, estará entendendo, a confissão da minha fé, então meu filho, você nasceu, de novo, em termos, dessa compreensão, agora você, precisa entender, o evangelho, porque você, ainda é um filho, do cristianismo, eu vejo, muita gente boa, tratando tudo, tudo que é do evangelho, como o cristianismo, o cristianismo, até filhos meus, da fé, que o cristianismo, ensina, meu Deus, os caras não entenderam, até hoje, que o cristianismo, é uma palavra, para ser colocada, no hall, do panteão, dos fenômenos religiosos, mas que não tem nada, a ver com Jesus, e quem quer falar, de Jesus, tem que parar, de incluir, o cristianismo, o cristianismo, é só um fenômeno, que trai, o evangelho, todo dia, nós somos, gentes do evangelho, nós somos, filhos, da primeira geração, vivemos, como se Cristo, tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, fosse voltar amanhã, e não existe, cristianismo, para nós, o que existe, é o evangelho, da ressurreição, pelo qual, estamos dispostos, a dar a vida, em amor, e por amor, entregarmos, também, a própria vida, o resto, Vitor, não traz, a vitória, do evangelho, para a vida, da gente, ande comigo, não de vez em quando, e não fique enchendo a sua cabeça, na internet, nem no YouTube, senão você vai ficar mais doido, do que, eu não vou dizer, antigamente a gente brincava, e hoje em dia é ofensa, o que era brincadeira antigamente, mas vai ficar doidão, então não faça isso não, tá bom? Fica aqui, vai ouvindo, que você vai crescer. vai ouvindo, vai ouvindo,